Estou construindo mais um veículo elétrico inovador Depois do cavalo elétrico agora vem a gaiola de trilha elétrica Eu estou construindo a gaiola elétrica e hoje nesse vídeo eu vou montar o chassi dela É uma das partes mais complicadas de soldar da gaiola Porque o chassi você tem que conseguir manter o alinhamento E eu também vou usar a máquina de soldar que eu não estou acostumado a usar Que é uma máquina MIG Aqui na minha oficina eu sempre uso a máquina que solda com o eletrodo revestido Que é aquele eletrodo que parece que está fechando um curto ali, que tem uma casquinha Lá o material que vai preencher a solda ele sai de dentro da mangueirinha que eu seguro Então o princípio é diferente Ele tem um gás que ajuda a proteger a solda enquanto solda Diferente do eletrodo revestido que o que protege é aquela casquinha Então vai ser um desafio novo Acompanhe até o final que vocês vão ver bastante Sem contar que eu também vou usar uma máquina para corte diferente Aqui eu estou usando muito a lixadeira e lá a gente tem a plasma Então eu vou aproveitar do plasma Quem já viu corte a plasma, eu já fiz corte a plasma nesse canal Então vamos fazer mais Então bora lá construir o chassi da nossa gaiola de trilha elétrica Eita, e quase esqueci Se inscreva no canal para você receber todos os vídeos dos nossos projetos E assim conseguir acompanhar os veículos elétricos mais modernos desse Brasil Se inscreva no canal e fique por dentro Bora montar esse chassi E aí E aí E aí E aí E aí aqui eu já cortei todas as peças como você pode ver aí no vídeo cortando tudo e posicionei para ter uma ideia de como vai ser o chassi exato então a parte de baixo vai ser toda nesse formato aqui na parte da frente eu tenho um espaço maior para a roda porque ela precisa ter espaço para conseguir virar e no para-choque eu coloquei esse metalão cilíndrico que dá uma estética mais legal né fica mais bonitinho e achei ele também né então entre as opções esse aqui ficou mais interessante então agora eu vou soldar e eu estou vendo que vai ser bem difícil porque soldar isso aqui sem entortar sem desalinhar vai ser bastante complicado e eu não sou o melhor soldador do mundo então eu vou testar umas técnicas aqui que o Cristiano me passou para conseguir soldar isso aqui bem alinhado você já pode deixar o like né isso aqui foi um dia de serviço inteiros cortando essas peças e ainda fazendo esse ângulo aqui que eu coloquei um ângulozinho na frente para ter um como se fosse um peito de aço o tempo que eu levei para fazer esse ângulo aqui foi o mesmo tempo que eu levei para cortar todas as peças eu estou me arrependendo de ficar fazendo curva em tubo estou achando melhor eu cortar tudo uma peça e outra e me juntar do que cortar um V ficar entortando soldando demora pra caramba toda vez que eu faço isso eu fui fazer isso na bunda do cavalo demorei um dia inteiro então deixa o like no vídeo já que ajuda bastante o canal a conseguir alcançar mais pessoas e bora soldar estou soldando o chassi e que luta que é manter esse negócio alinhado você está doido olha ali nossa tive que prender isso de tudo quanto é jeito para conseguir alinhar daqui a pouco vai chegar o Cristiano criticando tudo falando que está tudo torto aí eu estou ferrado e o pior é que ele vai estar certo e aí pessoal já está dando para sentir como é que vai ser isso aqui o chassi de baixo agora já está todo pronto a parte de baixo a base dele eu coloquei as rodinhas no lugar aqui no eixo improvisado para eu ter uma ideia das dimensões dele velho está ficando muito legal já está parecendo um carrinho mesmo o que vocês estão achando vai dar certo é uma boa ideia você acha que o motor elétrico que a gente testou lá na bancada vai funcionar aqui nesse carrinho porque ele ficou bem maior do que eu imaginei que ia ficar então eu não sei se o motor vai ter força suficiente apesar que a gente testou ele ficou um peso muito bom deixem nos comentários aí o que vocês acham que vai dar esse projeto para você que ainda não viu meus outros vídeos no canal também tem um vídeo do cavalo elétrico foi o último veículo elétrico que eu fiz antes desse aqui então dê uma corrida lá e confere vai estar no izinho aqui em cima o vídeo do cavalo elétrico onde eu construí o mini cavalo com motor elétrico usando motor de overboard ficou bem legal e eu fiz um teste inacreditável com fogo então confere no izinho que o vídeo vai estar aí e não esqueça de deixar o seu like no vídeo se inscreva no canal para conseguir acompanhar os nossos projetos que aqui vai ter muito veículo elétrico inovador e falou e falou e falou